O que é 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 Hoje eu já tô louco, já tô crazy, tô ficando embraçado Faz o passe, faz o passe do romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Faz o passe, faz o passe, faz o passe do romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Mas aquele que eu troco vergonha, troco vergonha, troco vergonha Lança o passe, faz o passe do romano Faz o passe, faz o passe do romano Essa é nova do Dadinho, esse passe não tá pegando Faz o passe, faz o passe do romano Mas aquele que eu troco vergonha, troco vergonha fois, faz o passe do romano Faz o passe do romano Mas aquele que eu torco vergonha, troco vergonha Eu já tô louco, já tô crazy, tô ficando em braça Faz o passo pra cima do Romano, faz o passo pra cima do Romano Então mostra minha cara porque eu sou envergonhado Faz o passo pra cima do Romano, faz o passo pra cima do Romano Então mostra minha cara porque eu sou envergonhado Faz aquele seu troco vergonha, troco vergonha, troco vergonha Lança o passo pra cima do Romano, faz o passo pra cima do Romano Faz o passo pra cima do Romano, faz o passo pra cima do Romano Essa é nova do Dadinho, esse passinho tá pegando Faz o passo pra cima do Romano, faz o passo pra cima do Romano Faz aquele seu troco vergonha, troco vergonha, troco vergonha, troco vergonha, troco vergonha Oh, oh, oh